Muito bem meus amigos traders, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje dia 13 de julho de 2019, são 17 horas 56 minutos e chega o momento de eu fazer aquele meu momento de dissecar os trades que eu realizei no dia de hoje para ver o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Então, eu já vou colocar aqui de cara para vocês verem junto comigo o que foi certo e o que foi errado. Hoje, eu tinha iniciado o dia na LK3 pensando o seguinte, estamos em uma tendência de alta no gráfico diário, estamos com o nosso estocástico lento sobrevendido no nosso gráfico de 60 minutos. Então, eu vou colocar uma compra na ruptura da máxima, deixa em sair do ar e foi o que eu fiz. Eu entrei comprando, então, na ruptura, 1 kg na ruptura de 47 com 40 e coloquei meu stop imediatamente abaixo da mínima do inside bar. Aí o papel rompe, aciona a minha compra, eu compro, logo depois eu comprar, pá! Eu sou estopado por essa pequena sombrinha aqui inferior e isso instantaneamente produziu um loss de 500 reais na minha conta. Normalmente, eu trabalho com uma entrada de 500, um risco máximo de 500, mas me permitindo fazer uma segunda operação, que seria a operação para salvar. E aí, realmente, foi o que aconteceu. Eu, depois que levei o primeiro stop, estava perdendo 500 reais, eu entrei no 10 minutos e no 10 minutos eu localizei um outro ponto de entrada, que foi exatamente na ruptura deste inside bar aqui. E aí, quando aconteceu essa ruptura, eu tomei 1.800 ações, o stop imediatamente abaixo dessa mínima, eu estava riscando mais 500 reais na operação, então, se tudo desse errado, eu perderia 1.000 reais no dia, o que está dentro do meu controle de risco. E aí, o trade evoluiu e eu consegui liquidar o dia ainda com um pequeno arranhão, um empate, 22 reais é um arranhão. Então, essa foi a primeira operação do dia que foi montada em dois tempos. Erro técnico meu, erro técnico meu foi ter colocado o stop muito curto em um papel que não tem liquidez para isso. A LK não tem uma liquidez suficiente para colocar o stop imediatamente abaixo da mínima do inside bar. Eu deveria ter colocado o stop abaixo da mínima do dia de ontem e, neste caso, eu não teria sido stopado desnecessariamente. Foi um erro. Bom, aí depois eu montei uma operação em cima de BOVA11, em que eu vi a BOVA11 no gráfico diário em tendência de alta e eu vi que nos 60 minutos ela estava bastante sobrecomprada e também havia formado um inside bar. Aqui eu operei muito bem o ponto de entrada. Eu simplesmente identifiquei a entrada como sendo a ruptura do fechamento do inside bar. O papel abriu, fez um recuo e eu consegui comprar nesse ponto. Um excelente ponto de entrada, localizado até mesmo no gráfico de 10 minutos. Fez a abertura aqui, nesse ponto. Aí fez o recuo. Quando eu fiz o recuo, eu botei a entrada de 620 BOVA11 aqui. O meu stop ficaria abaixo da mínima do dia anterior. E o meu alvo era justamente buscar o quê? Buscar o retorno para cá. Esse era o meu alvo. E aí vem o meu erro. Qual foi o meu erro? Meu erro foi realmente não ter levado a operação até o final. Eu realmente no meio do caminho, antes do meu alvo, quando fez este sinal de reversão aqui, eu decidi liquidar a operação, ficando com apenas 10 das 620 BOVAS que eu comprei. Então eu não consegui levar a operação até o final como eu planejava. Erro técnico. Eu fiquei um pouco preocupado aqui por essa resistência. Achei que ela seria suficiente para travar o mercado, enquanto todo o mercado estava realmente muito forte. Foi um erro que às vezes acontece. O outro day trade do dia que eu fiz foi em cima de Gol. Eu vi que Gol estava muito forte no gráfico diário. Havia aberto em um gap de alta, inclusive. Com todas as médias viradas para cima. E eu demorei para operar Gol. Eu deveria ter operado Gol nesse inside bar rompido para cima. Arriscando R$500. Mas eu não olhei aqui. Eu só fui olhar Gol no final, no meio da tarde. Quando então eu percebi que ela estava formando um novo inside bar. Esse era o inside bar que ela estava formando. Aí eu coloquei minha entrada nesse ponto. R$34,51. Meu stop ficava imediatamente abaixo de R$34,36. E larguei meu alvo duas vezes meu risco para cima. Meu alvo estava em R$34,80. Na verdade eu botei o alvo até um pouquinho mais longo. Botei em R$35. E o papel foi imediatamente para o alvo. E me deu esse resultado bonito de R$492 de lucro. Aqui foi uma operação bem executada do início ao fim. Não houve nenhum engano técnico meu. Pelo menos não que eu tenha percebido. Dólar. O WQ19. Quando ele abriu. Logo na abertura do dia. Eu olhei a abertura do dia e considerei. Cara. Isso aqui é uma abertura em gap de alta. Uma abertura em gap de alta. Com fechamento perto da mínima. Eu adoro esse tipo de situação para fazer uma venda. Então eu coloquei uma venda na perda da mínima. Coloquei a venda na perda da mínima. A venda evoluiu. Mas eu coloquei um alvo curto. Eu tenho operado um tanto quanto assustado em relação ao dólar ultimamente. Então realmente eu coloquei quatro contratos. Na verdade três contratos. Com o alvo de uma venda na perda de R$3.871. Realizando R$3.868 com R$53 contratos. E ficando com o último contrato lá para a média maior de R$20. Que está lá embaixo de R$3.861. E aí realmente o sinal até bateu no primeiro alvo. Eu consegui realizar parcial os três contratos. Depois fez esse movimento de alta aí. E acabou estopando o meu último contrato. E só depois o mercado voltou a recuar. Eu parei de olhar o futuro. O dólar não deveria ter parado. Porque ele fez um trap muito bonito de ser operado aqui. Quando perdeu essa mínima. Eu poderia ter feito mais uma venda. Mas eu não olhei mais o dólar. E depois o resto do dia o dólar operou em tendência de baixa. E poderia inclusive ter gerado uma outra excelente venda. Quando perdeu a mínima deste preço de fechamento de reversão que está aqui. Constou o casco lento sobre o comprado no 10 minutos. Poderia ter feito uma bela venda ali. E depois teria tido uma outra bela venda que poderia ter sido acionada aqui. Quando perdeu a mínima deste sidebar também em cima das médias móveis. Teria acelerado o movimento. Teria sido um ótimo trade. E ainda poderia inclusive ter feito um último trade. Se eu tivesse olhado aqui o 10 minutos. Mas este BR-180 com a perda da venda na perda mínima. Teria sido um belo trade na ponta da venda. Mas eu não perei muito o dólar. Eu só fiz aquele primeiro trade. Já é índice futuro. Índice futuro eu já operei um pouquinho melhor. Índice futuro realmente. Quando ele abriu naquele movimento de forte que é daqui. Eu identifiquei realmente que parecia ser uma barra de exaustão. Eu localizei este sidebar que vocês estão vendo aqui. Com o estocástico lento sobrevendido. E eu pensei. Cara, isso vai voltar para a abertura do dia. Tomei a posição na ruptura do sidebar. Stop estava na mínima do sidebar. Aqui eu tenho liquidez para isso. E realmente o movimento foi para o meu alvo. O que me ofereceu então estes R$1.860 de lucro aqui. Eu poderia ter feito outros trades aqui. Por exemplo. Eu poderia ter assumido uma operação de entrada na ruptura da máxima deste candle. Porque isso aqui é uma barra única vermelha e ignorada. Também é um disfarce de compra. Mas eu não comprei. Aqui poderia ter tomado mais uma posição na ruptura deste sidebar para cima. Com o stop ficando imediatamente abaixo da mínima. Eu tinha aqui já as quatro médias viradas para cima. O alvo seria duas vezes a amplitude para cima. Daria o alvo logo em seguida. E aí. Vejam que aqui o mercado começa a dar uma enrolada no período da tarde. Começa a ficar mais em zigue-zague. Mas ele recua novamente até as médias móveis. E esta região classicamente segurou os preços. Porque era uma zona de compradores muito importantes. E faz um novo movimento de alta. Eu podia ter operado aqui essa ruptura. Mas honestamente eu não estava olhando 10 minutos. Mas eu não estava olhando essas médias móveis. Se tivesse visto elas e percebido elas como um forte suporte. Poderia ter comprado a ruptura desse candle para cima. E aproveitado então o movimento mais amplo de alta. Que aconteceu logo depois. Aí forma essa barra. Essa barra aqui é eminentemente compradora. E as barras seguintes são barras muito tênues. Muito frágeis. Barrras que não tem convicção na queda. Eu poderia ter ficado procurando aqui por mais uma entrada. Descendo a entrada pela máxima de cada candle. Isso poderia ter feito. Aí eu tenho um inside bar aparecendo aqui. E eu tenho um roubamento no inside bar que eu poderia ter comprado. Então oportunidade de entrada. Houveram várias. Aconteceram várias. Houveram e feio não? Aconteceram várias. A primeira inside bar que eu comprei. Esse eu usei. Desfarce de compra que eu não usei. O inside bar que eu não usei. Aqui eu poderia ter comprado mais uma aproximação da média móvel. Um ponto contínuo. E esse inside bar que poderia ter sido operado no dia de hoje. Esse inside bar aqui. Colocando o alvo de duas vezes o risco. Teria dado gain também. E aqui uma barra vermelha ignorada. Que eu não operei. Certo? Tudo isso no 10 minutos. Esse inside bar aqui eu não teria assumido. Porque o estocage estava muito sobrecomprado. O mercado já tinha subido quase mil poucos pontos. Não valeria a pena assumir esse inside bar. Mas se tivesse assumido. Quando apareceu esse inside bar. O stop teria que ter sido trazido para essa mínima. E depois fechado a posição. Quando perder essa mínima. De todas as posições compradas. Faz um novo inside bar. Rompe. Teria permitido uma nova tomada de posição. Em cima da média móvel. E aí o trade estaria evoluindo. E a gente percebe o final do dia. Acontecendo aqui. Podia ter feito mais dinheiro hoje. Se eu tivesse sido um pouco mais atento. Se eu tivesse sido um pouco mais focado. Mas eu quis operar pouco. Eu não estava operando muito dentro do mercado hoje. Então realmente. Eu entendo que a única operação efetiva. Que eu executei aqui. Foi bem feita. As outras eu poderia ter sido mais atento. Na observação delas. Então esse é o breve resumo. Do meu dia de hoje. Teve algumas coisas positivas. Teve algumas coisas negativas. Eu fiz um outro trade em Elet 6 também. Elet 6 me deu um bom resultado. A compra de Elet 6 me deu um bom resultado. Isso foi pelos 60 minutos. Estocástico lento sobrevendido. Quando rompeu essa máxima. Eu tomei a posição. E o trade evoluiu. E aqui está o resultado observado. Foi um outro trade. Que também deu um bom efeito. Basicamente é isso. Olhando o mercado. Amanhã eu vou preparar para fazer novos trades. Procurando exatamente a mesma ideia. Só que amanhã nós temos que ter entendimento. Que nós temos feriado no mercado americano. Então a liquidez deve cair sensivelmente no nosso mercado. Senhores. Espero que tenham gostado desse vídeo de dissecção dos trades. Cometi alguns pequenos equívocos. Mas tudo bem. Faz parte. O que importa é que a gente aprenda com esses equívocos. E aqui segue a minha curva de capital. Em swing trade e day trades. Aqui basicamente estão os day trades de hoje. Todos eles fechados no dia 3 de. 3 de. Julio. Essa operação de swing trade. Eu iniciei ontem. TRPL 4. Pelo estocástico lento. Ela me deu loss. Porque a TRPL fez um forte movimento hoje de manhã. B3 S3. Operação que deu um arranhãozinho. Depois um ganho. Banco do Brasil. Bova 11. Que eu podia ter ganho bem mais. Se eu tivesse ficado na posição. Brap. Sidero Internacional. Me deram alguns arranhões. Nada demais. EG3. Foi um prejuízo mais incômodo. Elet 6. Eu podia ter segurado mais a posição. Gol. Foi aquele trade bonito executado. LK. Foi aquele empate honroso. Movida. Esse trade aqui não deveria ter sido feito. Foi um trade equivocado meu. Aqui foi um erro técnico meu. RADL3. Um belo day trade. Que eu fiz usando o método estocástico lento. E a TRPL4. Uma operação short. Que eu fiz de R$620. A RADL3. Eu vou só mostrar aqui rapidamente para vocês. Também foi feita no conceito de que ela estava em 30 de alta no gráfico diário. Em 30 de 60 minutos. Olhei esse sidebar aqui. E tomei a posição nessa ruptura. Stop ficou na mínima do dia. E o alvo do risco para cima. E o resultado deu ali R$365. Ok. Muito bem meus amigos. Então vamos seguir sempre nessa rotina. Entendendo o que a gente fez de certo. O que a gente fez de errado dentro dos diferentes mercados. Para que a gente possa evoluir como traders todos os dias. Um grande abraço a todos vocês. Até mais. Tudo de bom.